Eu não me entrego tão fácil Tô levando tiro E aí, pataca, olha onde atira Preciso de recall no ar Entendido, ponte na estação, reconhecimento ativo Preciso de recall no ar Ponte na estação Cê tá idiota! 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 Têm 2022 Cê tá idiota! Têm 23 quilos! Siempre uma passe. Cê tá idiota! AcontePharm! É! Alguém! Zona de conflito Asegurem a área alvo Área alvo localizada Asegurem a zona de conflito Tá, que nem me, idiota! Bande inimigo na área Zona de conflito comprometida Cuidado com a mira Zona de conflito comprometida Zona de conflito comprometida Entendido, ante na estação Confirmando nova zona de conflito Zona de conflito comprometida Proceder à área Tem inimigos no perímetro Inimigam o tiro Área alvo atualizada Olha onde atira Vem com a mira Lançando sobre a verdade Olha onde atira Zona de conflito comprometida Proceder à área Tem inimigos no perímetro Zona de conflito comprometida Tô com o tiro Tô com o tiro Ainda tô com o tiro Termita, que é grande Zona de conflito vai mudar Atenção Zona de conflito realocada Assegurem a área alvo Zona de conflito comprometida Protejam a área Trocando o tiro Armando, menina Zona de conflito comprometida Protejam a área Tem inimigos no perímetro Zona de conflito comprometida Protejam a área Tem munição aqui Ataque é em Confirmando Toda zona de conflito Ante aliado ou longe Eles se acessaram A área alfa atualizada Vamos para zona de conflito Quase papi da cobertura Preciso me curar Essa é pelo meu amigo Bunch pronto para mobilização Solicitando reconhecimento no meu local Defendido Bunch na instação Derrubei um Aqui Arran de atira Recarregando aqui Me acertaram Ainda estou de pé Cuidado Bunch saindo da A.O. Zona de conflito vai mudar Atenção Estamos quase na hora Derrubei está chegando Vamos acabar com Zona de conflito realocada A segunda área Recarregando aqui Tem inimigos no perímetro Retenham tiro Lançando fumaça Recarregando Concussão chegando Caraca Solicitando apoio aéreo Aldo embarcado Atenção 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 Muito bom Área alfa atualizada Vamos para a zona de conflito Tô levando tiro aqui Tô levando tiro aqui Tô levando tiro aqui Atenção Eles estão tomando um sufoco Continua 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 Atenção Você tem uma sorte da porra, cara Tem um visual do inimigo Solicitando voo de reconhecimento Entendido Zona de conflito comprometida Protejam a área Inimigo na área Estão na metade Vão para a zona de pronto Para mobilização Solicitando voo de reconhecimento Tem um visual do inimigo Compreendida Protejam Tem inimigos do perímetro Inimigo na metade Zona de conflito comprometida Segurem a área Voltando para a base Recarregando aqui Ataque aéreo de precisão inimigo Cuidado Se protege Vê um inimigo Vê aé inimigo perto de você Estão aqui Trocando o peixe Missão concluída Tchau